bom dia pessoal tudo bem com vocês estou mais de volta aqui com mais um vídeo está mostrando vocês 24 bezeiras boas para recria e também para futuras matrizes né pessoal o que vocês acham do preço dessas bezeiras está caro na sua região ou está barato estou pedindo elas a dois mil a peça comenta aí nos comentários forte abraço até o próximo vídeo tchau obrigado E aí Vamos lá. Vamos lá.